No último dia 1º de agosto, a cidade de Caxias, no leste maranhense, completou 194 anos de adesão à independência do Brasil. A cidade também é conhecida carinhosamente como a princesa do sertão. Na passagem do dia 31 para 1º de agosto, a população de Caxias comemorou o aniversário no Parque da Cidade. A banda Esquema 10, sucesso do momento na região, abriu a festa. Em seguida, o público esperava ansiosamente a atração mais esperada da noite, o cantor Wesley Safadão. Que me deixou, a voz do lado que se abençoando, abençoou o canal que a gente amando, e o resto está esperando. Durante o show, o Caxias comemorou o aniversário no Parque da Cidade. Durante o show, o cantor Safadão conversou com o prefeito da cidade, Fábio Gentil, e agradeceu pelo convite. Olá, eu quero te agradecer pelo convite. Não sei o que eu fiz no último show aqui na cidade de Caxias, mas sempre que eu fiquei aqui, desde o início, é sempre por mim que tem recebido. Então, agora, no momento, eu estou expressando a minha carreira, também é muito gratificante, então, quero te agradecer pelo convite. E eu só posso pedir para que eu hoje te abençoe, te ganhe toda sabedoria, que você possa trabalhar pela cidade de Caxias, possa fazer os melhores projetos, trazer as melhores coisas para a cidade de Caxias. A carreira de diversão, lógico, a diversão fundamental, mais cuidar da saúde, né, escola do governo, que você passa que você não vai acabar, viu? Meu irmão, eu estou para te dizer que nós fazemos hoje 194 anos, tá, Cidão? E a gente tentou proporcionar a esse mais de 70 mil pessoas o que o Brasil tem de melhor. A gente ouviu do povo, do povo do Caxias, que o Elio Sabadão seria o que melhor é a plantaria nessa cidade. O feriado também foi marcado por inaugurações na cidade, como a Praça Duque de Caxias, que passou por uma ampla reforma. Aí está, uma salva de palmas, viva Caxias, viva a princesa do sertão maranhense, que nesse momento contempla a entrega da reforma e adequação da Praça Duque de Caxias. E aí E aí Tchau, tchau.